O ato de contar histórias acompanha a humanidade desde a era dos homens das cavernas, como demonstram as inscrições rupestres. Por meio das narrativas, o homem preserva a memória, divulga conhecimentos, compartilha culturas, promove entretenimento e expressa suas emoções, sentimentos, sensações e impressões. Portanto, ler, ouvir e contar histórias são experiências humanas, ímpares e essenciais. E são essas experiências que o Odisseias Literárias irá proporcionar na sua 25ª edição. A história que eu gostaria de contar para vocês hoje é uma história divertida, que passa por uma figura folclórica, que é o nosso bode Ioiú. Uma figura que hoje encontra-se empalhado no Museu do Ceará e que tem uma história que passa por uma história de um outro personagem, Paulo de Castro Laranjeira, um engenheiro de fiscalização de obras do Estado, que era boêmia. Primeiro contextualizando, nós estamos falando aqui do ano, do final do século XIX, ele tinha 29 anos quando tudo ocorreu. Foi bem, ele costumava, Fortaleza toda vivia o seu clamor, o seu glamor, melhor falando, no centro da cidade, na vida do imperador, na vida do trilho, que hoje é a Testão Gonçalves. Ele, com os amigos, Paulo Laranjeira, era boêmia, um bom copo, gostava de tocar piano, tocava outros instrumentos e se reunia com os amigos e faziam serestas e serenatas nas noites de Fortaleza, principalmente nas noites de lua. Um belo dia, Paulo Laranjeira foi arrebatado pelos encantos de uma jovem, muito bonita, dos olhos verdes, da família Pompeu. O coração dele foi dilacerado pela jovem e de lá para cá, Paulo Laranjeira só pensava nessa moça e fazia frequentes serenatas, serestas, levavam até um piano para o centro da cidade, para a frente da casa, ele tocava, mas essa moça nunca deu atenção a ele. Por quê? Porque a fama do Paulo Laranjeira, nem uma moça casadoira, como diziam antigamente, poderia casar com, deveria se casar com um perdido da noite, como ele era, era um boêmio que vivia a beber e a cantar e não tinha hora. Pois bem, e ela não deu a mínima importância para ele, por mais que ele tentasse em várias serestas, várias serenatas na frente da casa, ela nunca deu atenção. Um belo dia, o Paulo Laranjeira compôs uma música para ela, ele realmente ficou encantadíssimo, ele compôs uma valsa para ela, chamada Teu Desprezo. E a valsa foi concebida e foram para a frente da casa da moça, tocaram, mas como sempre, mais uma vez ela não apareceu. Desgostoso, invisível da pressão, ele encomendou a um vendedor do centro da cidade, 20 garrafas de espumante de champanhe. E ele disse, bom, essa quantidade eu vou precisar de um tempo. Ele disse, não, eu espero. E assim foi feito, com alguns dias, há quem diga que chegou há meses, mas chegou, com determinado tempo chegaram as garrafas de espumante de champanhe, que foram acondimentadas numa caixa, com serragem e areia molhada, porque não existia gelo. Foi bem, e ele pegou essa caixa de espumante, foi para a frente da casa da moça e mais uma vez fez a serenata, cantando Teu Desprezo. E ela não apareceu. E o Paulo Laranjeira pegou, abriu o champanhe, brindou com os amigos e, para a surpresa de todos, cometeu o suicídio. E aquilo foi uma tragédia e os amigos passaram, então, a homenageá-lo. Todo dia do aniversário dele, eles pegavam, iam para a Praça do Ferreira e faziam esse movimento de beber, de cantar, de tudo. E uma certa feita, já em 1915, no auge da seca, quando o centro da cidade foi tomado por retirantes, eles estavam na mesa, homenageando o Paulo Laranjeira, estavam todos cantando e, de repente, chegou um retirante com o bode e ofereceu o bode para conseguir dinheiro, para comprar alguma coisa para ele, comida. No grupo dos amigos que lá estavam, tinha um que comercializava pele, pele de animal. E se interessou, porque parece que o bode era bonito. E eles compraram o bode, continuaram bebendo e sentaram o bode num tamburete, deram bebida para o bode, estavam bebidos já, estavam divertidos já, e deram bebida para o bode e ficaram por ali e resolveram cantar a valsa. No momento que eles cantaram a valsa, para a surpresa de todos, o bode caiu e convulsionou. E eles ficaram vendo aquela cena e o bode, só esperando morrer, mas aí o bode voltou. Aí eles sentaram o bode, continuaram o festejo, aquilo tudo, cantaram outras músicas e o bode suportou bem, ficou bem. Quando voltaram a cantar o teu desprezo, mais uma vez o bode teve a convulsão. Aí surgiu o grande problema, a grande questão. Isso não está direito. E olharam bem nos olhos do bode e um deles disse, rapaz, isso é o Paulo Laranjeira. Eles acharam que o bode era a reencarnação, o Paulo Laranjeira. E assim criou-se esse mito. O bode não foi morto por conta da pele e, pelo contrário, ficou livre, leve e solto, andando. Ele morava na Praia de Iracema, o bode, o local onde ele ficava, e subia toda a vida para a Praça do Ferreira, frequentava teatros, ele ficou muito querido, as crianças não mexiam com ele. Era uma figura mesmo folclórica de Fortaleza. Tanto que chegou-se ao ponto do padre da época, chamado Padre Kinderé, ter que intervir nesse movimento, porque a cidade começou a falar que o bode era gente. E aquele movimento mexeu com o padre, por quê? Porque estava acontecendo no Juazeiro do Norte, na época do padre Cícero, uma questão parecida. E o padre ficou com medo que era a história do boi do padre Cícero. Então, para acabar com essa história, ele proibiu qualquer relação do bode, ioiô, com o Paulo Laranjeira. Para encerrar, em 1931, o bode, com toda fama, faleceu. E hoje ele se encontra no Museu do Ceará. E há quem faça uma relação entre essa história e um dito popular que diz eu te conheço, pau de laranjeira. Na verdade, seria, olhando nos olhos, eu te conheço, Paulo Laranjeira. Mas eu já andei sondando essa história portuguesa. Eu te conheço, pau de laranjeira. É um dito popular português que já aproveitaram, por conta do folclore, como sendo uma corruptela da história do bode, ioiô. Importante lembrar também que o bode, de tão famoso e de tão querido, foi o segundo mais votado para vereador em Fortaleza. E ele frequentava os grandes locais, cinemas, teatros. É muito querido. Foi uma figura mesmo, um cidadão de Fortaleza. Inicialmente, essa história marcou porque eu ouvia muito, apesar de ser uma história bem antiga, até para os meus pais. Haja visto que o bode morreu em 1931, meu pai é de 30. Mas essa história sempre foi muito viva, sempre foi muito contada. E eu acho ela bacana por conta da pureza, do Fortaleza Antigo, da ausência de violência, da possibilidade de ficar nas praças até mais tarde, da boemia, da boa música. Isso me remete aos tempos antigos e a gente, de certa forma, sente um saudosismo. E outra coisa remete também ao momento que nós estamos para presenciar, que é o carnaval. Por quê? Porque, de igual maneira, eu ouvia, não só do meu pai, mas da minha mãe, histórias do carnaval que se passava na Praça do Ferreira, em que as pessoas, no mesmo local da boemia que se dava com o Paulo Laranjeira, os bloquinhos se juntavam naquele tempo, eu acho que era um momento, não sei se de novo, por saudosismo, de muita alegria, de muita pureza, de muita união, todo mundo se conhecia. E isso dá uma pontadinha no coração de saudade, mesmo sem ter vivido. Resgatar, acessar e contar as histórias que você viveu pode ser um momento extremamente enriquecedor e transformador. Enriquecedor, porque quando a gente acessa e conta nossas memórias afetivas, nossas histórias, isso ajuda a gente a ter esperança por dias melhores. Muitas vezes, a gente, ao acessar, a gente percebe os momentos de alegria, a gente percebe os momentos de enfrentamento que a gente viveu e o quanto isso pode ajudar na vivência de dias melhores. E pode ser transformador, porque quando a gente acessa, quando a gente resgata, quando a gente conta uma história, muitas vezes a gente percebe o sentido e a marca que aquilo teve na nossa vida, nos nossos acontecimentos de vida. E quando a gente acessa, quando a gente conta, quando a gente vai nessas nossas histórias, a gente tem a possibilidade de reviver, e também tem a possibilidade, muitas vezes, de ressignificar qual o sentido que ela teve. É como se a gente fosse descobrir um novo olhar para ela. É a gente passar novamente naquela cena. É a gente ressentir tudo aquilo que aconteceu e ressignificar o sentido dela nas nossas vidas. E aí, diante disso, a primeira coisa que eu faço é trazer uma reflexão para você. Para que a gente, uma reflexão nossa, para que a gente, na verdade, possa acessar nossas histórias, possa acessar os momentos de alegria, possa perceber que situações que a gente já viveu que nos fizeram brilhar os nossos olhos. E aí, a pergunta é que espaços também você tem na sua vida, você construiu hoje, que você pode contar essas histórias, que você tem espaços de fala, que você pode contar, que você pode ser ouvido, que você pode acessar essas memórias, que você pode revisitar e ressignificar tudo isso que você já viveu muitas vezes. Contamos histórias, somos as histórias que contamos. Mais que isso, somos a maneira como contamos a nossa história. Assim diz James Hillman na obra Ficções que Curam. Olá! Agora, vamos falar da figura do Papangu. Você saberia me dizer o que é o Papangu dentro da história do Carnaval? Então, vamos lá! Bem, no estado de Pernambuco, mais precisamente na época dos senhores de engenho, eles saíam no Carnaval mascarados e maltrapilhos e chegavam nas casas assustando seus familiares e amigos e comiam bastante angu. Logo, as criancinhas apelidaram o tal terrível monstro de Papangu. Agora, nós vamos ler um conto chamado Papangu do servidor Napoleão Souza Júnior e foi publicado em seu livro O Menino de Antigamente. Papangu Rosto em Meia Lua Olhos esbugalhados Mãos em Garra Aparecia de supetão nas esquinas aterrorizar as crianças mais novas que fugiam em desespero. Algumas se escondiam nos bejamins Castanholas e Jeriquitis das Calçadas Outras invadiam as casas alheias em desabalada carreira refugiando-se em guarda-roupas debaixo das camas e até em velhos galinheiros Gritos choros soluços e tilintade mandíbulas misturavam-se ao alarido dos cães e a barulhedo dos papagaios dependurados de ponta cabeça em gaiolas enferrujadas Sempre havia novas crianças para aterrorizar até que num domingo de carnaval João Balango entrou despercebido numa vila de casebres com buracos de balas na parede Ali morava um velho papagu dizia que criava insetos e cobras que dormiam em uma cama de pregos ouvia um gemido triste e longo diziam que havia explodido um trem de carga foi arrastado para dentro pela gola da camisa Por que está me espiando? Nada não Nada não Quer entrar para o crime? Não, não Quero ser jogador de futebol Então raspe daqui que eu estou que não me aguento de dor de ouvir João Balango ficou da cor do jumento quando foge O papangu voltou para a casa de pregos serpente enrolada no braço Pensam que sou imortal De acordo com Rita de Cássia Lopes as narrativas recebem interferências Cada vez que uma história é contada é também recriada Assim o contador torna-se coautor da história Saudosa clama Ao relembrar os carnavais antigos meu coração se fantasia em cores para encontrar os imortais amores para abraçar os colossais amigos Éramos jovens sem quaisquer temores com a ilusão de inexistir perigos em utopia disfarçando umbigos pela avenida arremessando flores Ao relembrar o desfilar do curso meu coração rapidamente inflama Logo começo a amolecer o dor A bateria no batuque clama Que novamente reacenda eu torço Uma saudosa e adormecida flama Luciano Dívio Todo escritor é um contador de histórias Pessoas que nunca escreveram livros também contam histórias o tempo todo Portanto cada ser humano pode ser considerado naturalmente um contador de histórias Música Música Legenda Adriana Zanotto